Seguimos a nossa saga do Model View Control e alcançamos nesse ponto o Model. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de um curso de reúso e componentização que eu estou dando na Especialização de Engenharia de Software da Unicamp. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre o elemento Model, o papel Model dentro da arquitetura MVC. Esse vídeo está dando continuidade a outros vídeos que eu recomendo que você assista antes desse em que eu falo da arquitetura MVC e dos papéis. Então, novamente, a gente está partindo de uma arquitetura que a gente já vem falando aqui que é a arquitetura Model View Control, não é? Controller. E especificamente dentro dessa arquitetura a gente tem visto já, a gente viu no vídeo passado e a gente vai ver nesse também, que muitas vezes quando você mergulha na arquitetura e você vai olhar detalhes de como você implementa internamente algumas coisas você pode adotar Design Patterns. Então, por exemplo, na arquitetura... Quando eu falei da parte do View, eu falei do Composite, eu falei do Observer, não é isso? E hoje, nesse aqui, a gente vai ver outros Patterns importantes, tá certo? O foco desse vídeo vai ser nas questões do Model, do elemento Model View Controller. Então, eu vou começar trazendo alguns problemas que surgem quando a gente fala da parte do Model. Então, quando a gente lida com o Model, eu não sei se vocês se lembram, não é? Mas, a gente tinha algumas questões. Uma delas é como é que você abstrai o modelo de dados em objetos da sua aplicação ou em componentes da sua aplicação. E esse é uma das questões que vai ser tratada, por exemplo, por um padrão chamado Data Access Object, que é muito comum usar dentro de aplicações desse tipo. Por quê? Hoje em dia, é recorrente que as linguagens que são usadas, elas sejam orientadas ao objeto. E o banco de dados, ele pode... tem vários tipos. A gente tem bancos de dados relacionais, que são os mais comuns. A gente tem bancos de documentos e assim por diante. E o nosso desafio é que a gente quer ter um componente ou um conjunto de classes dentro da minha aplicação que vão representar toda a parte que envolve o gerenciamento desses dados, que envolve o acesso e toda a lógica de consulta desses dados. E existe esse pattern chamado Data Access Object, que é muito comum, que eu vou mostrar agora como é que ele funciona. Você pode imaginar que o elemento de dado que você está querendo representar no seu model, por exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo uma lista de compras e que eu tenho um objeto que está representando qualquer comida que eu possa comprar. Então, tem o nome, o ID, o nome e o preço. Pode ser um item de compra, se você quiser também, certo? Então, eu representaria dentro da minha aplicação... Note que aí estão propriedades, né? Eu poderia representar isso como uma interface que pode pertencer ao componente ou pode pertencer a uma classe, tá certo? E vai existir aqui uma interface, uma implementação que eu não tenho acesso. É aquela ideia de separar a interface da implementação. E essa implementação, ela vai cuidar para que todas as operações que eu fizer lá no meu componente que representa a comida, ela possa se refletir num banco de dados. Então, por exemplo, se eu crio um objeto novo de comida, ele vai adicionar um item no banco de dados. Se eu apago, ele apaga no banco de dados. Se eu modifico um atributo como o nome, ele atualiza no banco de dados e assim por diante. Então, esse objeto, ele vai ser um espelho, uma representação na minha aplicação daquilo que está no banco de dados. Então, ele tem uma interface abstrata para um objeto de dados e ele vai controlar internamente a persistência desse objeto, certo? Então, ele vai pegar os dados do objeto e colocar no banco e trazer de volta sempre que for necessário. Então, o Data Access Object, ele é... Esse diagrama representa muito bem ele. Existe o Business Object, que é o objeto que eu estou usando na minha aplicação. Dentro dele existe esse DAO, que é responsável por esse trânsito do estado dos dados dele para o banco e vice-versa, tá certo? E o cliente, que é a minha aplicação, que pode ser um outro componente, por exemplo, ele só vê esse objeto. Ele não sabe que tem um banco por trás, ele não sabe nada. Ele lida com esse objeto. Por exemplo, o cliente pode chegar lá e mudar a propriedade de nome através do set name, por exemplo, e isso automaticamente vai refletir lá no banco sem que ele saiba, tá certo? Então, é assim, né? Se eu quiser compatibilizar com aquela figura que eu mostrei, o cliente, ele vê uma caixa preta onde tem essa interface que ele pede para modificar esse objeto e a lógica interna do objeto faz com que essas mudanças que o cliente faça reflita na base. Eu vou mostrar para vocês que isso se reflete concretamente em sistemas que usam DAO em camadas. Eu vou ver que o cliente é como se fosse uma camada, a minha interface é uma segunda camada, a implementação uma terceira camada e o banco de dados uma camada. Como assim? Bom, eu vou tentar pensar nesse sistema na minha, na vertical, tá? Então, imagina que eu tenho uma aplicação cliente lá em cima e essa aplicação cliente, ela vê uma interface e acessa essa interface. Ela não sabe, ela mexe com esse objeto e acessa a interface. Atrás dessa interface escondida, sem ver, eu tenho a implementação. Mas nós que eu considero como sendo uma camada, por quê? Porque o cliente, né? Ele só vê a interface, ele não sabe quem está implementando esse cara, tá? E essa implementação lida com os dados. Esse estilo também é conhecido como um estilo arquitetural de camadas. Aqui eu estou introduzindo agora um terceiro estilo arquitetural. O quarto, né? Na verdade, que a gente falou do Dataflow, a gente falou do MVC, a gente falou da arquitetura baseada em eventos e agora eu estou falando da arquitetura em camadas. A ideia do sistema organizado em camadas é que eu vou ver o meu sistema como se fosse em camadas superpostas, tá certo? E existe uma noção que a gente chama de encapsulamento. Quer dizer, cada camada, ela só vê as camadas vizinhas. Ela só vê a camada de baixo e de cima, se tiver. Ele não atravessa a camada para ver a próxima, tá certo? E isso permite que eu crie níveis de independência ou de abstração, tá? Então existe uma camada e um protocolo específico daquela camada. Por exemplo, tem exemplos de sucesso de sistemas em camadas. O sistema operacional Linux, por exemplo, e outros sistemas operacionais, eles são organizados em camadas. Você tem o hardware, que é como se fosse uma camada. Fora dele, você tem uma camada de software chamada kernel. E fora do kernel, você tem uma camada de aplicações que conversam só com o kernel, não acessam direto o hardware. E assim por diante, você pode ir desenvolvendo. E aí, é interessante esse sistema em camadas que o Linux mostrou que você consegue portar para diferentes sistemas de hardware, por exemplo. Por quê? Porque a aplicação, como ela não tem acesso direto ao hardware, ela não precisa ter consciência de qual hardware está operando. Ela só conversa com o kernel, tá? A mesma coisa acontece em protocolos de rede. Você tem camadas. E cada camada da rede só vê a camada de baixo ou a camada de cima e de baixo quando estiver no meio. Isso também permite uma certa independência. Porque eu posso ter diferentes aplicações que só vêem a camada de transporte sem precisar se preocupar com o que tem embaixo. Então, esse é o modelo de arquitetura em camadas e ele é muito usado em bancos de dados, tá certo? Você pode pensar que nessas camadas que eu mostrei aqui existe o mesmo princípio. O cliente, ele só vê a interface. Ele não sabe como aquilo foi implementado. O que significa que eu poderia até mudar de implementação, ou seja lá o que for. e eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo prático disso e o cliente não vai saber, né? Como, por exemplo, eu também posso mudar de banco de dados, né? E assim por diante. Então, vamos olhar como um sistema pode ser organizado em camadas pensando da seguinte maneira, tá certo? A gente vai trabalhando com essa ideia de camada. Primeiro, a gente tem que pensar quais são as vantagens de usar isso. Uma das coisas é que as aplicações podem ter várias arquiteturas, né? Então, imagina uma arquitetura de um banco de dados onde eu tenho tudo numa máquina só. Eu tenho a aplicação, eu tenho o banco de dados, o SGBD, um SGBD, por exemplo, um SQL, e o banco de dados. E eu estou querendo imaginar que o meu model, o meu componente model, é como se ele fosse se estivesse ali na aplicação. Ele está dentro da aplicação e ele vai acessar o SGBD e o banco de dados. Mas eu posso ter arquiteturas diferentes. Você imagina que o meu componente model, ele pode estar dentro de uma aplicação que está numa máquina que vai usar o modelo cliente-servidor para acessar o banco de dados remoto. Então, o meu componente model pode estar nessa aplicação que faz uma requisição para um SGBD e que recebe uma resposta aqui. O bacana, quando eu construo um componente model que faz isso, é que o resto da aplicação não precisa nem ter consciência de tudo isso que ele está fazendo. A aplicação só vai conversar com aquele modelo de dados através daquela interface e ele vai fazer tudo nos bastidores. Esse é um modelo que a gente considera é uma arquitetura cliente-servidor. Está certo? Tem várias aplicações que vão nessa linha, aplicações pequenas, etc. E, às vezes, o seu servidor pode ter um pedaço de servidor também. Não necessariamente o cliente conversa diretamente com o servidor. No meio do caminho eu posso ter uma aplicação servidora. Então, você pode imaginar, inclusive, que um pedaço do que a gente está chamando de DAO ou do modelo, ele pode estar num servidor no meio do caminho que abstrai algumas funcionalidades, executa algumas operações. o meu cliente chama um serviço que está numa máquina e essa máquina chama um servidor. Essa arquitetura é chamada... Aqui eu usei a palavra camada, mas não é bem camada, porque não é nesse sentido que eu quis falar de camada. Aqui a gente usa em inglês tiers, né? Que eu consigo dividir a minha arquitetura em três partes. Ou em quatro. Eu posso ter vários tiers que se comunicam e fazem operações diferentes nesse processo. Mas por que eu estou mostrando isso? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que no model a ideia das camadas se reflete, tá? Então, você imagina que o teu componente model ele está numa aplicação, certo? Legal. Hoje em dia, existe o que a gente chama de framework de DAO. Isso, por exemplo, se a gente estiver pensando em Java, por exemplo. O que o framework de DAO faz? Eles já são frameworks preparados que já apresentam para o cliente aquelas classes bonitinhas e eles vão ter o trabalho de mapear o que está naquele componente ou naquela classe para o banco de dados. Então, esses componentes vão fazer essa ponte entre a aplicação e o SGBD usando o DAO, que é a minha segunda camada. Na terceira eu tenho o SGBD propriamente dito e na quarta eu tenho o banco de dados. como é que é isso em Java? Em Java, a aplicação pode conversar com uma interface padrão, conhecida como JDBC. É uma interface que tem operações para o banco de dados. Aqui eu ainda não estou falando de DAO. Vamos falar só de banco de dados. Imagina que uma aplicação quer conversar com banco de dados. Existe uma interface padrão para conversar com banco de dados. E para cada banco de dados específico, eu tenho um driver que eu acoplo nessa interface. E esse driver vai saber conversar com um banco de dados X específico, um SGBD e um banco de dados específicos. Essa arquitetura que o Java propõe, ela permite que a mesma interface JDBC tenha vários drivers diferentes acoplados a ela. Então, eu posso ter um driver para MySQL e aí eu vou falar com MySQL, um driver para DEB e eu vou falar com DEB e assim por diante. E eu não vou precisar saber qual banco de dados que eu estou usando porque a interface JDBC é igual para todos. Quando eu tenho um framework DAO em Java, o framework DAO funciona em cima do JDBC. Ou seja, o framework pode se acoplar a qualquer banco de dados através do JDBC. Eu tenho vários frameworks DAO em Java. O Hibernate é um exemplo. Existe o JDBC, existe o JDBC, existe o Oracle Top Link. São vários frameworks que fazem aquele mapa que eu falei para vocês de uma representação de objeto de um lado e que mapeia esse objeto para rotinas de banco de dados. Como esses frameworks começaram a se tornar populares, a partir do Java 5, se criou uma interface padrão de DAO para esse Data Access Objects e ela se chama J-Persistent API. O que quer dizer isso? Quer dizer que você agora tem uma forma padrão de representar esses objetos de dados na sua aplicação e aí existe um framework que vai seguir essa interface e que vai mapear isso para o banco de dados e daí para diante. Note como eu estou criando camadas de independência. Então a minha aplicação agora vai falar com esses objetos que estão na memória, que são objetos DAO, que representam os meus dados, mas que é uma interface padrão. Isso quer dizer que inclusive eu posso mudar o framework que a aplicação nem vai perceber. Ou seja, eu posso ter frameworks diferentes aqui embaixo e a aplicação vai continuar falando com a mesma interface, ela nem vai perceber que eu troquei. Ou seja, esse pipeline vai ser igual. Inclusive, esses frameworks podem falar com bancos de dados diferentes de forma independente. Então eu posso combinar diferentes frameworks por causa dessa interface padrão com diferentes bancos de dados por causa dessa interface padrão. Isso é impressionante o número de possibilidades que eu crio a partir daí. Inclusive porque alguns desses drivers, eles funcionam em arquiteturas cliente-servidor, como aquela que eu mostrei para vocês. Ou seja, ela consegue pela rede fazer uma solicitação para o servidor. Isso significa que a minha arquitetura pode ser local ou pode ser distribuída sem que eu saiba. Então a minha aplicação, coitada, que está aqui, ela está mexendo ali com o objeto e nem sabe, às vezes, se está passando por N camadas que no final vai parar em um servidor remoto em algum lugar. Então aqui está um exemplo do Hibernate. O Hibernate tem... Ele é um dos mais conhecidos. E ele funciona inclusive em várias linguagens. Ele tem um recurso chamado Dialeto, que permite que ele otimize algumas operações do banco de dados. Eu não vou entrar em detalhes agora do Dialeto. Então basicamente, no Model a gente tem esse objeto DAO, que é o Model da minha aplicação, e que tem essa implementação que interage com o banco de dados. Então essa é a visão que eu queria dar para vocês de algumas questões que são tratadas pelo Model. Coisas específicas. Mas agora eu queria dar uma outra visão para vocês, que é um pouquinho do seguinte. É uma visão bem superficial. Eu queria retomar aquele exemplo que eu trabalhei com vocês do Android. E eu queria mostrar essa história da aplicação baseada em eventos. Eu quero retomar essa coisa da aplicação baseada em eventos. Mostrando aquela ideia de que eu posso ter eventos que surgem no Model e que causam atualizações no View, por exemplo. Eu falei que isso era possível e eu queria agora puxar um pouquinho disso também. Então é já um outro tópico onde agora eu quero pensar do ponto de vista da arquitetura. Eu também tenho muitas vezes o View que vai ter uma ação como um botão que vai disparar alguma coisa no controller. E eu tenho alguma que vai atualizar alguma coisa nos dados, por exemplo. A gente vai ver isso. E finalmente muitas vezes o Model dispara alguma coisa do controller. Para fazer esse exercício que eu mostrei aqui eu vou agora puxar uma segunda aplicação no meu Android. Eu vou usar o App Inventor novamente. E essa aplicação é uma aplicação simples de lista de compras. A ideia basicamente é que eu vou digitar elementos de uma lista de compras e eu vou guardar essas listas de compras num banco de dados. Está certo? Para não demorar muito na construção dessa aplicação eu já trouxe uma aplicação previamente pronta. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu puxar só a aba do... Eu vou puxar aqui para vocês o meu projeto que é esse lista de compras. Está certo? E eu não vou mostrar detalhes de como é que eu vou montar ele. Mas eu vou explorar um pouquinho como é que ele funciona. Deixa eu botar tablet size aqui que eu gosto mais. Bom, beleza. Então esse projeto ele também usa, explora aquela ideia que a gente tinha explorado de composite. Então ele tem um primeiro painel aqui em cima. Está certo? Que esse primeiro painel de cima ele tem esse desenhozinho a imagem do... de um pimentão e digite a sua lista de compras. E ponto. Está certo? Nessa segunda linha eu tenho um campo onde eu vou colocar a minha lista de compras. que é esse text box. Aqui é um segundo painel. Então o primeiro painel aqui tem a imagem e o label. O segundo painel vai ter o text box que eu inclusive vou ajustar ele a largura dele para ocupar todo o espaço disponível. E eu tenho esse botão adicionar aqui. Vocês estão vendo que está aqui. E embaixo desses dois caras eu tenho o que a gente chama de um list view que é um componente que vai mostrar uma listagem. Então basicamente o que vai acontecer é que eu vou digitar um item ele vai gravar no banco de dados e vai mostrando essa lista aí embaixo. E vai ficar fazendo isso. Depois eu posso fechar a aplicação quando eu abrir ela de novo você vai ver que ele vai puxar essa lista do banco de dados e vai me mostrar para eu continuar a digitar se eu quiser. Para isso eu acrescentei um outro componente que ele mostra aqui embaixo mas ele não mostra na tela porque esse componente apesar de eu poder graficamente arrastar ele e colocar ele não aparece nada aqui na tela que é o CloudDB que é um banco de dados na nuvem. Então esse cara na minha aplicação ele representa um model ou é um model que é o meu banco de dados na módulo. Os outros são do view e agora eu vou para uma parte que é o controller que eu vou configurar como essas partes interagem entre si. então eu vou sair aqui do designer e vou agora para os blocos tá certo? Então esses blocos aí eles vão depender vão definir a organização da minha aplicação certo? E ela é baseada em eventos então para você entender como é que ela funciona eu vou trazer aqui para a tela né eu fiz aqui deixou deixei mais rápido até o fim do negócio eu quero trazer para vocês aqui na tela é o é nossa é por aqui vai mais rápido nossa eu sou uma anta mesmo então eu quero justamente pegar esses componentes aqui eu quero colocar aqui na tela eles separados eu quero que vocês prestem atenção daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes nisso com vocês eu quero fazer uma event driven application toda essa aplicação ela está organizada da seguinte maneira de um lado você tem essas caixinhas mais externas tá certo? então se eu pegar a minha aplicação vocês vão ver que cada uma das ações tem uma caixinha mais externa que tem escrito when né então essas caixinhas mais externas que tem escrito when eles são os meus eventos tá então por exemplo submit button que é esse cara aqui que você vai ver desse lado aqui ó é um evento né lembra que eu tenho o produtor e o consumidor quando eu tenho uma aplicação orientada a eventos como essa aplicação é orientada a eventos toda ela é dirigida por eventos que são disparados tá certo? então cada um desses é um evento e o que fica dentro da caixinha é o que ele vai fazer se aquele evento acontecer então sempre eu tenho de um lado o produtor que é o meu evento né que aqui nesse caso tá sempre ligado ali o primeiro cara que aparece ali é quem é o cara que produz o evento por exemplo o botão submit o banco de dados a tela certo? então eu tenho o evento e o que acontece o evento e o que acontece o evento e o que acontece então de um lado eu tenho o meu produtor do evento né quem produz o evento e do outro lado eu tenho quem observa o evento que é o observer né um é o subject o outro é o observer ou um é o produtor e o outro é o consumidor do evento quer dizer que o cara da direita ele assina aquele evento aguarda aquele evento para ser executado eu tenho quatro eventos ali o primeiro é quando eu clico no botão né significa que o cara escreveu alguma coisa ele vai clicar no botão e isso vai ser adicionado no banco de dados e na tela ponto certo? o segundo é quando eu o banco de dados é quando eu inicializo a aplicação na verdade isso não está numa ordem muito boa mas a inicialização da aplicação é a aplicação entrou deixa eu mostrar aqui no eu acho que mostrar na aplicação é melhor tá então vamos pegar o primeiro deixa eu botar por ordem que isso aqui está zoado o primeiro é esse inicialize aqui olha você está vendo que esse evento ele está ligado à tela né então você consegue fazer ele porque você pode clicar aqui na tela e pegar não sei se lembra os eventos que estão associados à tela nesse caso você tem o inicialize que é toda vez que a aplicação começou aí eu trouxe um componente que é do banco de dados eu tiro daqui ó pego cloudb e pego aqui ó certo? eu estou pedindo para o banco de dados pegar dados vamos chamar de aqui está como teste mas poderia ser compras por exemplo mas deixa até assim mesmo que eu já digitei os dados eu quero aproveitar esse tag é o seguinte esse é um banco de dados muito simples baseado em rótulos você dá um rótulo e manda guardar o dado com aquele rótulo na hora de recuperar você pede o rótulo e ele recupera com aquele rótulo tá certo? então é basicamente isso então esse é o primeiro passo quando inicializa a aplicação ele pede para o banco de dados recuperar com aquele rótulo só que a resposta não vem na hora ele pede para o banco de dados e aí existe um evento que eu fico monitorando que é quando o banco de dados terminou de ler que é esse got value aqui ó o banco de dados terminou de ler é ele vai ver se o tag é o teste que é o que eu estou pedindo se for ele vai pegar essa list view que é aquela tela aquele elemento da tela que mostra a lista de elementos e vai pegar o banco a lista que está no banco e vai colocar nela basicamente ali eu recupero o que tem no banco e joga nessa lista tá certo? legal aí tem o terceiro caso que é o seguinte quando eu clico no botão submit ele vai pegar o que eu digitei que está nesse campo text aqui com o tag teste e vai gravar no banco de dados e aqui embaixo ele zera o campo então isso aqui está ligado ao evento clique então vocês estão vendo o que é orientado a evento eu vou definindo os meus eventos e eu vou definindo ações que vão acontecendo é claro que essas ações que eu estou fazendo aqui elas são simples num sistema mais sofisticado a gente vai aprender isso mais pra frente eu posso ter componentes que respondem ao evento que vai ter uma estrutura mais complexa pra fazer aqui eu tenho um outro evento que toda vez que o banco de dados muda de qualquer parte ele pega então o evento é banco de dados mudou ele vai pegar todo mundo que tem com esse tag teste e vai mostrar na lista de eventos que está na tela então isso é basicamente a aplicação tá certo ela fica assim daí a gente pode fazer aquele esquema que eu já falei pra vocês que é o esquema de que eu posso então é rodar aqui aqui o meu tablet né rodar aquele app inventor aqui nessa tela eu vou mandar ele conectar o iconpanion ele vai gerar um QR code eu vou pegar o meu tablet e vou mandar scan QR code tá vou pegar esse QR code tá e ele vai trazer pro meu tablet eu vou botar aqui na tela ele vai trazer pro meu tablet o o aplicativo da lista de compras tá aqui o aplicativo tá certo e ele já trouxe pra minha tela os três produtos que eu tinha digitado que estavam lá no banco de dados abacaxi abacate xxx e aqui eu posso botar pepino por exemplo tá adicionar aí ele vai adicionar pepino tanto na minha tela quanto no meu banco de dados e assim por diante tá certo não é geral não é legal isso você curtiu então aí a gente fez a gente fechou o ciclo aqui e viu como é que o model pode através de eventos se relacionar com os outros dois né e por que através de eventos porque se você olhar bem tem eventos aqui que são relacionados aos componentes da tela então esse screen initialize é um evento que é gerado pela view esse submit button é um evento que é gerado pela view né então esses dois eles estão naquela categoria que são assim ó se a gente fosse olhar aqui ó a view gera o evento né que manda pro controle que atualiza o model por exemplo né então esse é o trajeto desses dois caras aqui ó screen e submit tá certo por outro lado eu tenho o trajeto desses outros dois aqui que são eventos gerados pelo 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 banco né então é o banco de dados recebeu um valor ou mudou né retornou o valor ou mudou então são coisas assim né onde o model notifica o controller que alguma coisa se modificou que alguma coisa veio então vocês veem que eu consigo modelar toda uma aplicação baseada em eventos tá certo essas são as referências e minha página se você quiser mais informações obrigado